A gente pode ter os trens que vai passar por aí, fica lá, vamos lá. A gente pode ter os trens que vai passar. Será que ele vai gostar das mesmas coisas que eu? O primeiro encontro é só o começo de muitos momentos para valer. O melhor para o homem.